O quanto, a partir de exercícios, de informações, de conteúdo, o quanto que escrever transformou a minha história. O quanto que eu saí de um diagnóstico de retardo mental a me tornar autor de 47 livros, com mais de 750 mil exemplares vendidos. O quanto que escrever foi meu aliado contra o bullying, contra dores do amor, contra deslealdade, contra deboche. A escrita fortalece a sua confiança. Você se torna menos refém das opiniões dos outros. Você se torna mais seu. Você tem muito mais jogo de cintura para sair de situações desconfortáveis. Você tem 47 livros. Você tem milhares, sei lá, centenas de crônicas, artigos. Existem escritas suas que estão guardadas só com você? Tem. Existe isso? Existe de você escrever para você? Sim, tem. Vê só. Que coisa. Aí eu ainda tenho tempo para escrever para mim. Que é o momento que eu vou cicatrizar os meus pensamentos, que são coisas realmente minhas, que são inacabadas, inconclusas, e que eu não mostro para ninguém. Que coisa. E me faz bem esse texto que nunca será publicado. Esse texto que é uma conversa comigo mesmo. Que é um tempo que eu retiro do meu dia para poder ver como eu estou me portando, se eu estou me sentindo bem, se eu estou realmente confiante, feliz. Que coisa. É... A gente precisa cuidar da sua admiração. porque, às vezes, a gente se sente enfraquecido, acha que não está sendo valorizado, e, em vez de exigir de si, cobra do outro. Cobra do outro. Galera, no dia 10, anota aí na agenda, dia 10 de agosto, é na terça-feira que vem, às 20 horas e 10 minutos, lá no YouTube do Fabrício Carpinejá, que é... Coloca aí na pesquisa, ó, Vem Carpinejá. Na descrição aqui da nossa live está lá o canal, eu coloquei o link. Terça-feira, dia 10 do 8, às 8h10. Eu vou fazer minha inscrição. Dá tempo de fazer a inscrição? Sim, é o Fabrício Carpinejá.com.br. Não percam. E aí eu queria deixar o recado para quem está chegando na live agora. A gente acabou de começar, a gente está recebendo o Fabrício Carpinejá. Quer fazer pergunta? Ele vai responder uma pergunta ou outra, mas, assim, inscreva aí no canal. É importante para a gente, vocês estarem inscritos aí no canal, que o Roger vai subir as melhores perguntas aí para a gente fazer. E deixar claro que o Carpinejá está aqui de uma forma muito amigável. Muito obrigado pela confiança. Quando eu falei com você que você ia vir, cara, principalmente as minhas amigas lá do Rio Grande do Sul, fica todo mundo assim. E aí eu quero saber, como é que o Carpinejá, como é que o Fabrício veio para a BH? Ah, amor. O amor? Abduzido pela Beatriz. Sou muito bem casado. Feliz. Ela é advogada. Trabalha no BDMG. E como que foi? Onde se encontrou? Como foi esse encontro? Esse encontro foi um encontro que tem muitas casualidades bonitas. Eu vim fazer uma palestra no Sesc Paládio. Sesc Paládio. Para bibliotecas comunitárias. Não é uma palestra pop, nada disso. É uma palestra reservada, fechada. Eu fiz uma postagem no Instagram avisando que eu estaria em BH de madrugada. E ela leu essa postagem de madrugada. Ah, eu vou. E foi. Eu costumo entrar em minha palestra pelo camarim. Não sei por que cargas d'água. Eu entrei pela recepção. Nesse dia? Nesse dia. E não é que eu fui pela recepção. Eu vi ela e fui direto falar com ela como se eu a conhecesse, não conhecia. Do nada? Do nada. Aí a minha primeira conversa com a Beatriz foi Quer um pão de queijo? Eu estava comendo pão de queijo e eu ofereci para ela. Isso é sensacional. Não ficou com nojo, né? E ela aceitou? Não, não aceitou, mas não ficou com nojo. Não achou que foi uma coisa, então isso está para fugir. Mas eu ofereci pão de queijo. E conversamos rapidamente. Ela disse que estava na lista de espera para a palestra. Eu falei, ah, vai entrar. Pode ficar tranquilo, eu vou te colocar lá dentro. E aí ela me contou uma história triste. Aí veio uma espécie de consultório sentimental na coxia. Naquele momento. Nos bastidores. Ela recém tinha se separado e que ela estava com um casamento marcado na Itália. Tudo pago. Aí eu peguei o nome dela. Com o nome é suficiente para ir no Facebook me encontrar. Peguei o nome dela e mandei o inbox. Não é que eu estava no camarim. Aí eu mandei o inbox. Ah, não cancela o casamento na Itália. Só troca de noivo. Ah, que que é isso? Gente, não sei. Foi rápido. Tinha que ser rápido. Rápido. Nossa senhora. Que que é isso? Quando a mulher é exuberante, como a Beatriz, tem que ser rápido. Não dá para deixar tempo para pensar. Isso foi uma... Sei lá. É uma paixão. Isso foi uma pedrada. Eu soltei a pedrada. Nossa, que loucura. Eu ia falar de amor, enfim. Mas aí é assim, olha aí. Ela chegou na palestra e eu pensei que ela tinha recebido o inbox. Aí ela sentou no fundo e foi vindo para a frente. Eu pensei, ah, isso é a movimentação de quem ficou atraída pela ideia. E, na verdade, fiz uma palestra inteira para ela. Quando eu vi ela ali, eu falei. O foco já... Bibliotecas comunitárias. Ficou lá para trás, azar. Bibliotecas comunitárias. Eu estava lá, filantrópico. Apareceu a Beatriz me levando para o mau caminho. Que coisa. E no final, eu comecei a fazer perguntas. E surgiu a pergunta. Ah, você está solteiro? Aí eu falei, estou. E a espectadora que fez a pergunta. Ah, que boa! Aí ela levantou a mão e disse, eu estou na fila antes. Aí eu tive a certeza que ela leu o inbox, que o caminho estava traçado. Na saída da palestra, estranhei que a conversa não rolava muito, entendeu? Palaquim. É, porque já tinha rolado aquela... É, tinha uma química, uma atração. Ah, eu vi primeiro. Respeito a fila. Ok. Fui para o hotel. Não rolou nada. Que coisa. Aí, cheguei no hotel. Aí ela me mandou uma mensagem respondendo... O inbox. O inbox. Ela estava sem o Wi-Fi no Sesc. O que ela respondeu, então, não era sobre o inbox. Não. Que isso. E aí ela começou a... Que loucura. Ela começou a... A gente começou a implicar um com o outro. Implicar. Ela disse, ah, então não gostaria de ver os quadros do meu pai de manhã. Eu falei, ah, muito bom, vamos sim. Mas que tal você não vir aqui para o hotel, porque tem muito engarrafamento no contorno, aí a gente não se atrasa. Ai, você acha que eu sou assim? Que eu vou vir para o hotel? Me xingou. Me chamou de galinha. Você está achando o quê? Foi, ué, está achando que eu sou o quê? Um horror. E aí foi aquela implicância infinita durante um, dois meses. E nessa época você foi embora sem ter saído com ela? Sim, não saí. Aí eu bloqueava ela. Ela aparecia no meu e-mail. Aí ela me bloqueava e eu aparecia no e-mail. Você já contou isso em algum lugar? Ah, contei em trechos, mas mais ou menos foi assim. A gente realmente se odiou antes de se amar. Que coisa. É, odiamos tudo, por isso que a gente vai passar a vida inteira juntos, porque não existe mais nada. E você acha que durante o relacionamento, enfim, hoje, não sei, vocês continuam com essa relação de não ter esse atrito de vez em quando? Não, nunca, nada. Nunca, nada? Relação mais harmoniosa da minha vida. É só brigar antes de começar a namorar. Porque geralmente é o contrário, né? Não, aí você vai passar a relação inteira brigando. Eu não brigo com a B. Não brigo, é impossível. E aí também é impossível brigar e discutir com uma mineira. Mineiro é impossível discutir. Você quer fazer uma DR? Ah, vamos fazer aqui, vou fazer uma empadinha antes. Quer comer numa discussão de relacionamento que é capaz de comer um tropeiro numa discussão de relacionamento. É, mas acredita com a couve? Acredita mesmo nisso? Ah, interessante. Não, só. Tem um meme na internet que assim, o casal tá discutindo, tal, tal, tal. Aí o cara fala assim pra mulher, why? Why nada? Mas é. E aí nos encontramos no Rio. Ficamos pela primeira vez no Rio. Aí eu comecei a me fazer de difícil, porque não tinha... A minha postura fácil não tinha surtido efeito. Aí ela foi em Santa Tereza, eu estava lá fazendo um ensaio para a revista Playboy. Não, não, não é nu. Nu não, né? Óbvio que não, né? Se bem que a revista fechou, poderia ter sido. Pode ser que teve e acabou com a revista, né? E eu escrevi um ensaio sobre a Luana Piovani. E nos encontramos nesse bar e ela chegou poderosa. Ela chegou assim. Eu nunca vi alguém sair de um táxi daquele jeito. Mas aí você já não tava... Ela saiu de um copo de uísque. Você já não tava apaixonada e não, e vendo ela com outros olhos? Possível. Mas ela... Quem sai com um copo de vidro, com uísque e com um táxi? Não existe. É matador, né? É matador. Ela tava assim, de gala, para um boteco no Santa Tereza. Todo mundo saiu da mesa. Com um cowboyzão na mão. Não, não tinha gelo nenhum. É cowboy mesmo. Sensacional. É, o meu primeiro beijo com a Beatriz foi um beijo bourbon. Foi um beijo com gosto de uísque. Ah, bebida forte, beijo forte, amor forte. Que coisa. Aí, chegamos naquele momento, vamos para o meu hotel, para o seu. Para o seu. Eu falei com ela no dia anterior e ela tinha me dito que tava no Copacabana Palace. Cresceu o óleo. Eu fiquei pensando no café da manhã do Copacabana Palace. Eu tava numa pousada ecológica no Santa Tereza. Tinha rede no quarto. Sério. Aí ela falou que o Copacabana Palace é assim. Eu pensei. Olha só. Loura, linda, inteligente, culta, sagaz, advogada. Eu achava que era rica, porque tava no Copacabana Palace. Ah, vamos no seu hotel, acho que é melhor, pra não ficar se deslocando. Jurando que eu estava fazendo uma boa ação. Aí a gente foi no táxi, em direção ao hotel, se beijando, se pegando, loucos já, loucos. E passou do Copacabana Palace. Passou reto. Que raiva. Mas aí eu gritei. Passou, o motores que quer nos roubar. Sabe? Porque tava ficando dando volta. E passou aí pra ele pra onde? Aí eu disse. Ah, não, não. Passou, nosso hotel tá ali. Aí ela respondeu. Não. Não, não estou no Copacabana. Ela tinha ficado no Copacabana no dia anterior. Ela estava no Ibis. Tocou pro Ibis. Como alguém sai do Copacabana pro Ibis, assim. Gosta de aventura, né? Gosta de uma vida trepidante. Emoções. Aí eu falei assim, perdi o café da manhã, não tem café da manhã, não. Tu tem que pegar as coisas embaixo e levar pra cima. Um horror. Mas estávamos arrebatados. E lembro que quando eu passei pelado pela primeira vez por ela, ela soltou um grito, velho. Grito? Grito. Grito. Não é pelo tamanho, velho. Não é, não é. Qual foi o grito dela? Ah! Que isso? Eu pensei. Eu pensei que ela estava em surto, né? Passei pelado. O que eu fiz dessa vez? Primeira noite com a pessoa, a pessoa solta um grito. O que eu fiz dessa vez? Sabe? E ela tinha, uma semana antes, ido, por insistência das amigas, a ler seu mapa astral, a fazer seu mapa astral, um astrólogo. E o astrólogo, no final da consulta, perguntou se poderia abrir duas cartas de tarot para ela. Como todo mineiro, ela disse não, pensando que teria que pagar. Quando o astrólogo diz, é de graça, pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir até mais de duas. Pode abrir o baralho. De graça vai, sim. É o mineiro é esmeralho. É, abriu duas cartas de o quê? O louco e a morte. Nossa senhora. Ela olhou. Uai. Ferrou a minha vida. Que história é essa? Esse termo esperando o louco e a morte. Aí, o astrólogo deu uma volta dizendo que o louco é a aventura ao desconhecido. E, realmente, significa isso a carta. E a morte é a renovação. Ou seja, ela vai sair do seu óbvio. Ela vai sair da sua zona de conforto. E vai ter uma vida nova. Quando eu passei pelado por ela, o que ela viu? O astrólogo. Não. Muito pior. Eu tenho duas cartas de tarota. Ah, você está brincando. As duas é a morte e o louco. O que é isso, velho? Agora eu vi o amor como é poderoso. São as duas únicas cartas que eu tenho. O que é isso? Esse astrólogo, você já foi nele ou não? Ah, já passei esse astrólogo até para a Anitta. Já me pediu. Mas eu acho que não resolveu ainda ali. Uai, não sei quais cartas que saíram para ela, né? Ô, gente. Fabrício Carpinejá começou com tudo aqui. Você que está aí no canal, não mandou sua pergunta. Pode mandar que nós vamos responder tudo hoje, sem censuras. Se você ainda não inscreveu no canal, pode inscrever no canal. Deixa o seu joinha aí, que é importante inscrever no canal. Deixar o joinha para o vídeo chegar em mais gente, beleza? A direção falou comigo ali que tem uma pergunta, mas eu vou segurar para a gente fazer uma outra pergunta que eu tinha preparada aqui, que eu acho um tema interessante. Depois a gente vai para o público, beleza? Você falou comigo aqui do retardo mental que você foi diagnosticado. Você pode falar um pouco disso, da sua infância, como que foi e como que foi essa sua transformação do que você é hoje? Porque eu até anotei aqui, você é um cara que você observa o cotidiano, suas histórias, suas crônicas, são das coisas que acontecem. Tem a ver com o que você passou na infância, da sua juventude? Você desenvolveu isso depois de velho, como é que foi? Me conta da sua infância disso um pouco, como é que era e como chegamos nesse ponto. Quem sofreu muita violência psicológica na infância, teve que se defender de grosserias, de bullying, de ofensas, tem um raciocínio mais rápido. Meu raciocínio, ele é defensivo. Eu leio a sua reação antes da pergunta para já me preparar para qualquer ataque. Entendo. Eu sempre estou desarmando. Você fica condicionado a tirar o chão das palavras do outro. E isso você desenvolveu com isso com o que você viveu? Excesso de maldade dos outros. Desde sempre? É, feio, desengonçado, pernas tortas, falava errado. Recebi esse diagnóstico que minha mãe nunca me mostrou, porque poderia ter criado uma distorção em mim. Eu poderia ficar me achando com retardo mental. A escola falou que eu era um caso perdido. O que é isso? Que não teria condições de aprender a ler e escrever. E a mãe foi para a escola, disse, vou ensinar o Fabrício, daqui a dois meses ele volta. Ela tirou uma licença de dois meses e durante manhã, tarde e noite, ela foi criando jogos educativos. Quebra-cabeça, jogo da amarelinha. Mas você tinha dificuldade, realmente? Por que teve esse diagnóstico? A alfabetização, cada um tem seu ritmo. E você pode demorar um pouco mais, mas quando aprende, deslancha. Porque você precisa mudar o método do ensino. A criança, não é que ela não está aprendendo. Ela não está aprendendo a partir daquele método. Daquele método. É só mudar o método. E com o método da minha mãe, eu aprendi rapidamente. Tanto que eu voltei para a escola escrevendo e lendo melhor que os meus colegas. Eu saí do NS, na época não satisfatório, até o ótimo. E, assim, em dois meses. Porque diagnóstico não é destino. O diagnóstico é um retrato provisório. O diagnóstico é um retrato de uma dificuldade. Não tem o conjunto da obra. Certo. E, mesmo depois que eu superei e consegui me encaixar na escola, eu não me encaixei com a turma, com os colegas. Até porque havia desnível etário. Eu convivia com colegas muito mais velhos. Colegas repetentes, na época tinha essa expressão. Tem essa expressão aqui. Tem. É que repetiam muito. Repetiam três, quatro vezes a segunda série. Então, eram mais velhos. É. Eu era uma criança, eles adolescentes. Aí eu apanhava, roubava a minha merenda. Que coisa. Durante um tempo, eu tive que sair da escola sempre quando tinha um sinal, pulando o muro pelos fundos da escola. Porque todo mundo dizia, ah, vou te pegar na saída. Que coisa. Mas a escrita, ela foi esse alicex. Da resiliência. Por quê? Eu passei a me estudar a partir da escrita. Por que eu chamava tanto a atenção? De onde vinha essa extravagância? Esse ódio? E eu comecei a ter domínio sobre os meus defeitos. E quando alguém ria de mim, a piada já era antiga para mim. Para você. Eu desarmava. Eu lembro que eu passei isso com uma menina, uma colega. Ela me chamou de panqueca. E eu pensei que era um apelido bacana. Porque é tão bom, né? É, tão gostoso. Eu perguntei para ela por que ela tinha me dado esse apelido. A resposta dela foi a mais cruel possível. Você não viu que a sua cara é toda amassada? O que é que é isso? E aí eu já estava preparado. Por quê? Eu já estava escrevendo. Eu já conseguia desmanchar as paredes. Em vez de sair chorando e ficar envergonhado, como é o costume, eu respondi. Ai, que bom que eu sou panqueca. Você vai me comer agora ou depois? Ela ficou desmontada. Tempos depois a gente até namorou. Eu consegui reverter o bullying. É só ter autocrítica. O humor vem da humildade. O humor vem quando você se coloca na mesma posição do outro. Você não quer ser melhor do que o outro. Você quer ser tão imperfeito quanto o outro. Isso que é o bonito do humor. O humor democratiza a imperfeição. É, gente. A turma está ali, ó. Tudo de olho esbugalhado. Aquela ali, ó. É fã sua lá. Direção, vamos lá então? Vamos começar, porque senão o pessoal fica ansioso, hein, meu filho? Manda uma pergunta para nós aí. Marlon Neves é jornalista lá de contagem. Marlon, obrigado pela pergunta aí, amigo. Qual é o primeiro passo para quem quer escrever um livro? E quais seriam os próximos passos depois do primeiro? O que é essencial para a pessoa que quer escrever um livro? É escrever um livro. É diferente. De escrever. É de escrever para controlar as emoções. Porque você vai escrever em alta performance. Ah, tá. É muito diferente. Ah, você pode gostar de andar de bicicleta, mas isso não significa que vai querer ser ciclista. Entendi. E o escrever precisa da carpintaria. Ler muito. É... Não tem como atalhar. E você acredita que a sua vida daria um livro. Até que você descobre que o melhor do livro é inventar uma vida. É a ficção, a imaginação, é a fantasia. Você depende de cursos, de contato com outros escritores. Conhecer... É um processo. Conhecer como funciona a metodologia. E mostrar para o maior número de pessoas aquilo que você escreve. Porque você pode ter vivido uma cena que acha que é original, inédita, conta para alguém e diz, ah, mas isso aí já é comum. Então, tem que ter estômago para se mostrar. Não dá para guardar na gaveta. É, e não é assim. Não precisa ter opinião só de especialistas. Mostra para a mãe, para o pai, para o irmão, para o colega, para o amigo. Para quem não gosta de ler, mostra. Sempre vem algum comentário interessante. Interessante. Direção, manda mais uma aí, meu filho, aqui. Você quase que me deixou surdo aqui, hein? Eu tenho um ponto aqui. Quem falou que quase que eu fiquei surdo, meu filho? O Lucas Borges mandou uma pergunta. Qual a personalidade brasileira mais controversa e difícil de ser analisada hoje? Aquela que mais tem dualidades ou que mais se surpreende? Clarice Lispector. Continua sendo um enigma. Continua sendo? Continua sendo. Criança Lispector, eu conheci na minha infância. Meus pais são escritores. E a Criança Lispector visitou os meus pais. E eu fiquei no colo da Criança Lispector só olhando o jeito que ela fala. Porque ela é ucraniana. Ela era ucraniana. E ela falava o português com sotaque. Aquilo te chamou a atenção? E depois eu vi que a literatura dela é tão enigmática quanto. E ela é capaz de rasgos, de rompantes. É capaz de escrever um livro sobre matar ou não uma barata. Você precisa ter uma existência muito rica no pensamento para conseguir ficar apenas nessa ação. Clarice Lispector. Você tem medo de matar a barata? Eu não tenho medo de matar a barata, mas eu tenho meio que nojo. Daqui a bicha andando ali. Mas eu mato. Isso vai virar meme. Eu senti. Que o nojo é aquele medo que não é assumido. É? Ah. É mesmo? Ah, eu tenho nojo de rato. Na verdade, tu tem medo de rato. Só que você não quer dizer que você tem medo de rato. E aí você diz que tem nojo. Ah, mas assim, terapia de graça também não, né? Não, mas vamos só. Não, só. Mas aqui, minha lixinha da terapia, nós vamos chegar nela aqui agora. Mas o que tu faz? Chega uma barata e você faz o quê? Nossa. Eu mato, então deixa lá. Mentira. Não, deixa lá. Deixa lá, tu deixa lá. Que velho. Virou memes aí, hein? Ô, Fabrício. Mas que bom que tu abriu o seu coração e disse que não mata barata. Mas eu posso te contar uma coisa? Assim, é com a idade, tá? Eu sempre vejo seus vídeos, o que você estava conversando comigo aqui. Eu sou a pessoa que, quanto mais velho eu vou ficando, mais eu vou me desconstruindo, assim. Eu tenho pouca vergonha de falar ou de fazer as minhas coisas, assim. Algumas pessoas até podem achar que o cara é soberbo. Mas eu não acho isso. Sei lá, eu tenho me desconstruído mais. Quanto mais velho eu vou ficando. É, mas você não pode deixar a barata muito soberba. Não, mas a barata deixa ela andar. Não, ela fica soberba. Ela tem medo de mim. Não, tem. Não, mas tem gente que tem medo de borboleta. É verdade. Medo, medo. Medo mesmo. Abelha. É. Lagartixa, que eu acho que é um animal tão simpático que se esconde atrás de quadros. E as pessoas ficam com medo de lagartixa. É, mas lagartixa tem aquele mito de dar cobreiro de criança. Mãe falava isso. Eu tinha que se mexer com esse bicho não que vai te dar cobreiro. Tu também tem medo de lagartixa, isso? Tá ficando difícil. Tudo bem, de se desconstruir uma coisa, né? Fabrício, é o seguinte. Eu fiz uma pergunta aqui, então não sei se tem muito a ver, mas é o que eu queria te falar. Eu tive com o Carlos Maianelli em São Paulo. Ele é coordenador de campanhas políticas e tal. Ele tem uns cinco anos isso. E no curso que eu fiz com o Maianelli, ele até faleceu de Covid, infelizmente. Saudoso Maianelli. Ele falava assim, que na política o eleitor procura o benefício, o benefício imediato ou a expectativa futura. Existe algo nesse gênero, nos relacionamentos? As pessoas esperam algo do outro imediatamente, ou eles são expectativa para o futuro? Existe isso no relacionamento? É perfeito. Eu acho que é uma política frustrada. Ele fala isso na política. É, mas é... Todo romance é uma política frustrada, porque você, ao mesmo tempo, quer que seja imediato, a entrega imediata, mas com longevidade. Só que quem entrega de modo imediato está dizendo que não fará uma relação com longevidade. Todo mundo que tem pressa vai desaparecer. A pressa não é sinônimo de estou louco por você. É sinônimo. Vamos ficar juntos, porque não tem muita vontade de ficar muito tempo aqui na relação. Todo mundo que chega, ah, você é o amor da minha vida, nananana. Não, olha o meu caso com a D13, a gente brigou horrores até, até conseguir o entendimento. Você quer que a pessoa, já no primeiro encontro... Se entregue. Se entregue. Ah, tem muita treta. É a mesma coisa que eu chegar e te oferecer... Ah, pode ficar com o meu carro. Tu vai acreditar? De cara, não. Por quê? Por que ele está me dando o carro? Não, mas no amor é assim. No amor, você oferece a vida para o outro e o outro acredita que você está dando a sua vida para ele. Não tem como. Desculpa, não tem. E esse romantismo que leva a relacionamentos extremamente problemáticos. Você entra em esse lado. Você não quer que a pessoa faça muitas perguntas. Ah, me faz perguntas demais, ela me faz perguntas demais. Mas como que você quer conhecer outra pessoa? É um impasse. É. E também nem só, às vezes, reclamar da outra pessoa de fazer muita pergunta, em vez de ver que você também não está dando muitas respostas. Você não está dando muita informação. É. Se o teu pretendente dá nenhuma resposta pessoal, canalha, cafajeste, 171. Vaza. Vai apenas enganar. Assim, evidente que não é enganar querer só sexo. Desde que você coloque as suas intenções de cara. O que eu acho enganar é usar todo o discurso romântico para ter sexo. Ah, tá. É um golpe baixo. É. Mas não acontece também, por exemplo, de chegar para menina, sei lá, para mulher, quando você é muito sincero, muito aberto, a pessoa sai fora. Ih, essa pessoa está carente demais. Essa pessoa vai ser pegajosa. Eu não vou ficar com essa pessoa. Tem isso também. O candidato ideal é o menos ideal. E o candidato ideal, mesmo, de verdade, é aquele que vai incomodar. É aquele que vai mandar mensagem, vai ficar preocupado. Vai achar que é um grude. Ah, mas você quer alguém que seja independente, autônomo. Que não se preocupe. Aí, você começa o relacionamento, ele liga na segunda, sai com você na terça. Aí, vai querer se encontrar de novo na terça. Aí, vai querer se encontrar de novo na outra terça. São encontros semanais. Você pensa, nossa, que relação respeitosa. É que você não se deu conta que você preenche um dia do açougue dele. Ele também tem uma pessoa na segunda, uma pessoa na quarta, uma pessoa na quinta, uma pessoa na sexta. Por isso que ele não liga. Por isso que ele não se preocupa. Porque ele está ocupado. É, galera. Vamos lá. O Direção, manda mais uma para nós aí. Suzana. Suzana de Cássia, ela é lá de Sapiranga. Eu te falei, é minha cunhada, colorada. Pergunta, como ele começou a escrever os bilhetes no guardanapo? Que está virando tatuagem. Como que você começou com essa história? Suzana, obrigado. É uma gratidão. É o guardanapo, eu comecei a escrever nele, porque o guardanapo é como eu. Descartável. Assim que eu me sentia na infância. Você usa uma única vez e você joga fora. O guardanapo, ele nunca é eternizado. É pela quantidade. E eu quis escrever numa superfície tão parecida como eu já me senti na vida. fazendo o movimento contrário. Deixando o guardanapo inesquecível. Você guarda todos aqueles ali? em casa tem uma montanha de guardanapos. E é difícil escrever no guardanapo. Você tem que escrever com cuidado, porque senão rasga. E é assim que a gente deveria cuidar dos outros. Na hora de escrever, escrever com cuidado, para nunca magoar. você existe algum... Eu vi vários vídeos de seus. Algumas coisas, algumas coisas que você fala, você traz uma leveza, uma melancolia, mas sempre com um ar de esperança. Existe isso? Eu acho que é só isso. Essa resposta que você deu agora, ela foi assim, uma melancolia, mas assim, que passa uma mensagem positiva, sabe? Porque é uma melancolia que vem da aceitação. Não é uma melancolia que vem do vitimismo. Eu não estou preso ao meu sofrimento. Eu uso o sofrimento como propulsão para chegar mais longe. Uma pessoa que sofreu na vida vai saber rir como ninguém. As melhores risadas que eu já ouvi na minha vida vieram de quem passou por perdas profundas e significativas. Aquela pessoa teria todos os motivos para chorar e rir. E consegue rir. É muito fácil rir antes da dor. Eu quero ver você rindo depois dela. Depois. Eu vi um vídeo seu e uma resposta sobre relação de homem e mulher no sexo. É uma coisa que, assim, ou na conquista... Não precisa ser heteronormativa. Não, não. É porque no que eu vi, você citou mulher, a questão da mulher... A palavra que você escreveu, eu até coloquei, que ela coleciona sutilezas. É verdade. Então, sim, por isso que eu citei não o sexo entre homem e mulher, mas o que passa na cabeça da mulher e o que passa na cabeça do homem. E eu achei muito interessante. Eu queria que você trouxesse isso para a galera que está vindo a gente. É uma percepção muito interessante. A percepção feminina é uma percepção também do contexto. Isso. Do mundo. Você, independente do gênero, ao seduzir, se aproximar de uma mulher, ela não está apenas reparando no jeito que você fala com ela. Ela vai reparar no jeito em que você trata o garçom, que você trata os amigos, como você se posiciona e se movimenta fora do olho no olho. Ela se importa com a atmosfera. O homem se importa com a personagem. A mulher se importa com o roteiro. Com o roteiro. O homem se importa com o personagem. Ele pensa no personagem, fica no personagem e esquece que, de repente, ele, sendo insensível, grosseiro, em uma situação coadjuvante, paralela, ele pode estar perdendo a atenção daquela mulher. Entendi. E isso a gente pode também na conquista. o homem que entende isso, que ele tem isso como natural, ele sai na frente. Porque o que a mulher entende é o cara que está fazendo esforçado, quando ele tem atitudes esforçadas. É que o homem é um pouco caricato, canastrão, quando ele está afim de alguém. Ele fica bobão ou vem com um discurso pronto. E o que mais comove é a autenticidade. É você improvisar. Quer algo que realmente impacta no começo de um relacionamento? Lembrar sempre o que o outro estava vestindo. Do primeiro encontro. Lembrar sempre o que estava... você... Aquilo passa desapercebido primeiro, né? Você, depois de seis meses, diz, ah, você está usando a roupa do nosso primeiro encontro. Mata o coração da pessoa. Nossa! A pessoa reparou, a pessoa não esqueceu e a pessoa é capaz de me devolver lembranças. Legal. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aí, meu filho, manda uma mensagem, dá o joinha. Eu estou vendo que você aí que está assistindo agora, que está querendo mandar uma mensagem, não deixou o joinha. Nós estamos conferindo aqui. Mentira, não estou conferindo nada. Mas deixa o joinha, inscreva-se lá e manda a pergunta aí, meu filho. Pergunta do Abner Alex. Abner, obrigado, viu, pela mensagem. Gostaria de saber se você, Fabrício, de você, Fabrício, qual a sua percepção soube ser uma pessoa antifrágil? Ixi, eu nem sei o que é isso. Vou botar as mãos no bolso. Sucesso ao programa. Abner, obrigado. O que seria um antifrágil? Não sei, eu sou frágil, eu assumo a minha vulnerabilidade, até porque eu não tenho o corpo fechado. Se eu tivesse o corpo fechado, ao mesmo tempo que eu ia me proteger da tristeza, eu ia me proteger da alegria. E eu também não gosto da fortaleza. A fortaleza é um engano. Porque parece um elogio. Você é forte. Mas não é. É uma exploração. Quando alguém vai chamar você de forte, está dizendo, você aguenta qualquer coisa. Você é capaz de suportar tudo. É uma armadilha. Você acha que é um elogio e não começa a falar quando está incomodado. Já que você é forte. Aí você não revela tudo o que está deixando você transbordar. você se estressa, você explode, você adoece. Tudo para manter a fama de forte. Você entra numa cilada ali, né? É. Carpi, aí eu estou íntimo, gente. Carpi. Ele começou o pequeno do Fabrício. Agora ele já está no Carpi. Deixa eu te explicar. Porque para a gente aqui, é uma honra você ser um cara reconhecido e eu acho importante a gente reconhecer que é legal. Você tem esse rapaz ali, coitado, olha a cara dele. Ele já está querendo surpreender as meninas. Saudade. O que você pode falar para a gente da saudade? O que é a saudade? A saudade, infelizmente, é vista como uma memória do futuro. A saudade para o passado, não é? Sim. Mas a gente sente mais saudade daquilo que não aconteceu. Porque aí é uma saudade ligada à culpa. Você imagina tudo o que não aconteceu e não viveu com o outro. Tudo o que você não teve a possibilidade de viver com o outro. Em vez de ter gratidão na saudade. Que é tudo o que você realmente viveu contra. Quando você se separa, quanto mais você se esforça numa convivência, mais você cria essa saudade negativa. Que é a saudade da culpa, que é a saudade do futuro. E quando a relação é boa, você mais cria a saudade positiva, que é a saudade da gratidão, do agradecimento. Eu sei o que vivi, eu gostei de ter vivido isso. Você falou uma coisa que eu já vivi isso, de eu pensar em relacionamento passado, de uma saudade, tipo assim, mas isso aí não aconteceu. Ah, não aconteceu. Você imagina filhos, imagina a casa. Isso é maluco, bicho. Você está falando isso aqui agora que eu me toquei. Aí você termina e chora no relacionamento, não porque a relação foi boa, mas porque você esperava que um dia fosse boa. É isso? Você chora por uma esperança, você chora por uma expectativa e dificilmente seria boa a relação de uma hora para a outra. Por isso que não adianta tentar consertar um namoro casando. Não é assim, o casamento não é um lance maior que você está colocando no pregão. ah, não deu certo o namoro, então vamos casar. Vamos se juntar. Não, vai ser pior. Se não funciona o namoro vai ser muito pior no casamento. Você está casado? Eu estou largado, abandonado. Está solteiro? Solteiro. Ah, não é abandonado. É o drama. Não, mas não é. Eu acho que essa postura que você quer passar do abandonado, a mulher odeia. Eu posso falar uma verdade para você? Eu acho que estou ficando chato. Entendeu? Você vai ficando velho, vai ficando chato. Ninguém me suporta, não. A gente tenta fazer uma chantagem emocional, isso só irrita. Ah, é. Irrita a chantagem, porque se você realmente tivesse abandonado, você não teria nem condições de falar comigo. É, não é. Então, é fácil identificar que é charme. E se não é honesto, se não é real, vai irritar outro. E às vezes já está impregnado e que quando vai ter um relacionamento e fala assim, já... É. Eu não, eu tenho um lema, eu não vou fingir sofrimento, porque é um desrespeito a quem realmente está sofrendo. A quem realmente está. que tem gente realmente, né? Tem. E quem foi abandonado, mesmo que seja amor e tal, mesmo a questão de paz, ser abandonado por um pai, ser abandonado por uma mãe, assim, muito difícil a pessoa conseguir lidar sem ajuda, sem terapia. você recebe muita mensagem de gente assim? Procurando ajudas? Ah, todo o tempo. Todo o tempo? Todo o tempo. Ah, eu recebo milhares de mensagens sobre dúvidas de relação. Eu escolho algumas para responder nas minhas redes sociais, que eu tenho querida leitora e tem o Procundo Amor, que é um consultório sentimental e que eu acredito que você tem direito a um amor sincero, é o direito do consumidor a um amor sem golpe, sem propaganda enganosa. sem fazer esse charme que eu fiz aqui. Não, 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 não fica se sentindo censurado. Mas não estou nós, na hora que você falou, todo mundo falou assim, é isso mesmo. Ô, meu jovem, manda mais uma para nós aí. Ai, ai, Rafael Piazza, Fabrício, como é a experiência de trabalhar na Globo? Você participa do programa da Fátima. Como que é, assim? Porque o pessoal fica curioso, né, assim? Mas não tem uma assim, é bom. É porque tem um status, né? É bom, mas é com a mesma espontaneidade que eu estou falando aqui. Não muda. Eu não tenho um plano B da personalidade. Eu gasto o que eu sou. E a Fátima, como é a Fátima, eu posso responder. Super acessível, muito bem informada, inteligente e tem uma presença de espírito para mudar de assunto e para trazer um assunto à tona que é impressionante. É belo, né? Vamos lá, meu filho, vamos acelerar porque nós já estamos partindo mais ou menos para o fim, hein? Lucas, duas perguntas, terceira pede música, hein, meu filho? Pergunta para o carpinejar se dá para fugir do amor. Se você foge do amor, não é amor. Se você foge, não é. Não era. Aí você pode até pensar que era depois que se mete ou se envolve com algumas outras encrencas. mas aí não é amor, é apenas menos pior. Apenas menos pior. Que coisa. E tem gente que quer voltar a um ex-relacionamento que foi ruim, que foi morno, só porque não encontrou nada melhor depois. Mas aí você está comparando relacionamentos que teve e esquecendo que eu acho que é a exigência do amor próprio. Você se gostar muito a ponto de querer até dividir isso com alguém. Que coisa, hein? Chegou? Chegou? Manda aí, manda aí, meu filho. Vamos aproveitar o tempo. Roberta, Carpi, qual a sua visão sobre a morte? Se eu sou religioso? Não, eu vou, acho que eu vou até complementar essa pergunta dela de você falando do livro que você fala de paz e tal, sobre seus pais, que você ficou com medo de um dia você perder seus pais e tal. Isso tem a ver com medo de perdê-los por causa da morte? Porque ela falou assim, da morte, eu estou levando ela mais para o lado do seu pessoal. até vim entrevistar com o Danilo você falando isso. O que você pensa da morte? Não religiosamente, mas... A morte, ela... é que, na verdade, nós que morremos para o morto. Não é o morto que morre para nós. porque nós continuamos pensando no morto. Sim. Cultivando as lembranças, seguindo as memórias, serzindo as meias, o que ficou para trás. A morte é um esforço de não acreditar apenas na aparência. Se a gente não tivesse a morte, todo mundo só iria e iria reparar no rosto da pessoa. Na aparência, se é bonito ou não é. A morte é aquele breakout em que você realmente tenta tocar a alma do outro. Olha, por mais que eu conheça essa pessoa, eu sei que tem uma alma, que eu sei que tem algo além, que eu não tenho domínio e que eu devo respeitar. Eu respeito a morte. Mas a morte, ela deveria ser mais debatida, mais discutida. Nós tiramos a morte da infância, achamos que uma criança não está preparada para saber da morte. E uma criança reage melhor do que o adulto diante da perda porque ela não deixa para sofrer depois. Ela sofre na hora. Sofre na hora. Gente, vamos lá. Quero deixar alguns recados aqui. Eu esqueci no início onde eu me emocionei de falar do Voiaqui. Quer comprar passagem aéreas corporativas, transporte e hotelaria? Manda um e-mail para contato arroba voiaqui.com.br falar com o Angérico que você viu no Bora Podcast que ele faz desconto para vocês lá. Manda um abraço para Fortine Salgaza deixou a gente fortão no 98507 7258 98507 7258 e se você quer fazer transporte transporte executivo Lessa Car arroba Lessa Car lá no Instagram chama o Alessandro para falar assim Alessandro vi lá no Bora Podcast que o Alessandro também faz um preço bacana para vocês e é transporte executivo mesmo viu gente carrão preto bonitão lavadinho bonitinho lero lero não então procura lá no Instagram Lessa Car e manda mensagem para o Alessandro beleza Carpi nós vamos chegar aí para o final e eu estou terminando sempre com uma pergunta que eu tenho sido surpreendido por todos os convidados eu pergunto assim você ainda tem alguma dúvida tem alguma coisa na sua vida que você não tem achado a resposta e para você soa até diferente essa pergunta que você é uma pessoa que fala tanto do cotidiano e tudo eu fiz isso para o Maracanã para o ceguinho para o Geraldo Magela que estava aqui semana passada e eu fui na expectativa dele falar alguma coisa que eu imaginava ele falou uma coisa completamente diferente e me surpreende e eu acho que seria legal essa pergunta para você eu estou refazendo existe uma dúvida que você fala assim cara eu não acho uma resposta para isso ou isso mexe ainda comigo tem alguma coisa alguma coisa em especial que você possa falar para a gente sim tem tem uma grande questão por que que o Inter não consegue ganhar um título brasileiro há 40 anos quem é atleticano pode fazer a mesma pergunta é o que eu pensei até tem mais tempo mas é um enigma para mim eu sofro com isso não sei parece que tem alguma maldição mas imagina a gente nosso último título do Galo foi em 71 eu sei o nosso último foi em 79 não tem uma maldição a gente fez alguma coisa errada você sabe que aí é coisa de atleticano bobo que quando teve a reforma do Mineirão na Copa do Mundo desenterraram alguma coisa lá que o Galo ganhou a Libertadores mas é possível é possível é um trem maluco você bateu no microfone e a direção tem alguma coisa? ah beleza então vou fazer o seguinte ô Carpinejá muito obrigado é foi uma honra receber você aqui foi um pedido do pessoal lá do Rio Grande do Sul foi um pedido do pessoal aqui de Belo Horizonte e eu falei assim ah não vamos mandar mensagem para ele lá vai que ele responde você responde eu e você está aqui então assim muito obrigado é pela confiança por ter vindo aqui ter respondido as nossas perguntas sem nenhum tipo de questionamento fica com Deus obrigado e deixa um recado final para a turma obrigado mesmo ficar com Deus eu acho que é a melhor despedida vai com Deus fica com Deus é um Deus que vai e volta o importante é ele ficar em movimento olhando por todos nós ô meu filho corta para mim aqui meu jovem ô meu filho muito obrigado segunda-feira a gente vai voltar no horário normal então segunda-feira dia 9 a dupla Alan e Alex então vai ter um sertanejão aqui na segunda então não percam muito obrigado você que está aí até agora e não deixou sua curtida curte inscreva-se encaminhe essa live para seus amigos familiares que foi aula do Carpinejado fica com Deus boa noite eu acho uma quinta bom fim de semana e juízo meu filho tá bom fim de semana b Obrigado.